Lada de pijama Lada de pijama Rouba o que quiser de mim As noites com ela são mais intensas sim Paz, paz, paz Tudo que veio fazer Leva o que é meu em troca Me deixa você Lada de pijama O que quiser de mim As noites com ela são mais intensas sim Paz, paz, paz Tudo que veio fazer Leva o que é meu em troca Me deixa você Olha pra mim e pisca Com sinais me avisa Hoje rouba o meu sono Vamos alterar o clima Pra cima Tudo esquenta Os graus aumenta A dose na medida certa Acaba com os problemas Swing em seu andar Calma Pra torturar Para mais Sem esfriar Continua a sensualizar Espera o último momento Pra começar a ação Calcula lado a lado E frisa a melhor posição Ela que vem roubar E eu que grito É assalto Coloca a mão na parede E vai até lá embaixo Se esfregando Toda desce Tchau, estresse Só o início da noite Do resto a gente esquece Ladra de pijama Suas ideias sem fim Ladra de pijama Logo com você assim Ladra de pijama Quero só pra mim Ladra de pijama Ladra, ladra de pijama Ladra de pijama Roubo o que quiser de mim As doites com ela são mais intensas sim Faz, faz, faz Tudo que veio fazer Levo o que é meu em troca Me deixa você Ladra de pijama Roubo o que quiser de mim As doites com ela são mais intensas sim Faz, faz, faz Tudo que veio fazer Levo o que é meu em troca Me deixa você Raiva pra que, pra que Só me alivia Embrulhada no setim Ela é pura camomila Desfilando, vem Tudo fica em slow motion Curto cada momento Nos movimentos Eu fico louco Fala no cantinho do ouvido O que eu quero ouvir Tira logo esse pijama Deixa só ladrar pra mim Sem programação Ou hora pra terminar Dá um time Sensualiza Prontos pra continuar Chega pra ficar Não me abandona Cansada da cama Posiciona a poltrona Sabe o que faz E sempre na hora certa Discretamente indiscreta Busca a forma correta Aliviada Porque Hoje fez o seu dia Assalto com suas armas Um roubo pra toda vida Linda Satisfeita ele ficou Amarrado no quarto Tá sendo usado Muito maltratado Pancada de amor Ladra de pijama Roubo o que quiser de mim As noites com ela são mais intensas sim Faz, 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 faz Tudo que veio fazer Levo o que é meu Entroga-me e deixa você Lá da de pijama Roubo o que quiser de mim As noites com ela são mais intensas sim Faz, faz, faz Tudo que veio fazer Levo o que é meu Entroga-me e deixa você Lá da de pijama e deixa você Obrigado.